Atenção, é a hora de a gente comer os cameramen desse programa, é a hora de orarmos, é a hora de falarmos do tubo infecto de elétrons da TV brasileira, é a hora do... Vamos lá! Para com essa conversa! Vamos! Vamos direto ao número 5! Olha, eu já disse que hoje tá bizarro, eu já disse que tá bizarro uma vez. Já tô avisando, tá certo? Nós vamos mostrar agora um homem de cadeiras de rodas, dando um exemplo de superação numa autoestrada. Vamos lá! Cinco, vai! Olha a cerveja! De longe até parece uma moto, mas ao chegar mais perto, a surpresa. O veículo que faz várias ultrapassagens a mais de 60 km por hora na BR-101, em Santa Catarina, é uma cadeira de rodas motorizada. O cadeirante deixa vários carros e caminhões para trás. Repare que ele troca de faixa várias vezes e não se intimida perto dos outros veículos. A aventura só termina quando ele é parado pela Polícia Rodoviária Federal. O motorista, um cadeirante que não tem as duas pernas e um dos braços, pode ser indiciado por dirigir em via pública, sem permissão ou habilitação. Olha, é uma injustiça! Esse país é uma injustiça, é um desperdício de talento. O Rubinho nessa fase, o Felipe Massa, o Bruno Serra, tinha que citar lá na Fórmula 1, cara. Ah, mas tem que respeitar a legislação também, Marcelo, traz esse sujeito aí. Ninguém se respeita mais nada nesse Brasil, o cara sem um braço, tá pegando em via de mão dupla. É um absurdo isso? Bem observado. Quarto lugar do Top 5, olha como até o crime, até o crime neste país, não organizado, companheiro Lula, até o crime tem problema com os crescimentos que nós estamos aqui no país. Ó, quarto, vai! Mostra um bandido depois de ter retirado o caixa eletrônico. Olha só, Gautino, eles chamam um comparsa que estava do lado de fora para ajudar a carregar. Mas olha o que acontece, acaba caindo o copo em cima dele, Gautino. Desculpa, gente, tô rindo aqui porque, olha, olha, ele não viu ali, tropeçou, caiu e a câmera registrou o momento que ele cai. Ah, venci! Quem mandou roubar? Quem mandou roubar? Venci isso! Eu fiquei com dó, Thalas. Você ficou com dó dos ladrões do caixa eletrônico? Não, eu fiquei com dó do anãozinho que trabalha nem na caixa registradora que fica dando dinheiro para as pessoas, gente. Ah, engraçadinho. Terceiro lugar, olha só, terceiro lugar, uma, olha, uma febre. Nós somos obrigados a colocar isso aqui no programa. O Twitter bombando, pedindo para a gente mostrar aqui um apresentador de TV. Vamos ver se vocês adivinhem quem é. Fazendo uma, como que se chama isso? Um impersonation. Impersonation. Se chama isso, Rafi? Você que é um homem... Impersonator, tá certo, tá? É um cara que finge ser uma outra pessoa. Ser um ser humano que não é. E é um homem muito conhecido de todos vocês, tentando ser Lady Gaga. Um, dois, três, vai. Impersonation. Um, dois, três. Um, dois, três. Essa gatinha dança. Rodrigo Faro é sucesso total. Não é, atenção, não é o Milton Neves. Não é o Milton Neves. É o Rodrigo Faro. O Rodrigo Faro, aliás, para quem não tem cultura geral, o Rodrigo Faro foi do grupo Dominó. Foi, foi. E ele dança. Aliás, eu preferia que ele fosse do grupo Polegar, que não teve um fim tão ruim assim, gente. Se você olhar, é verdade. O Rafael Willian, por exemplo, fumou craque, engoliu suas pilhas, mas nem escudo do poço ele não chegou, não. Muito bem, atenção. Olha só, olha, eu falei que era o top 5 mais bizarro da história desse programa. Olha o que fizeram com Garota de Ipanema do meu querido Tom Jobim. Olha só a versão de Garota de Ipanema que chega, o segundo, é a Era de Aquaros, é o segundo lugar do top 5. É 2012, vai. Os meninos do grupo Gaita de Foil do Rio de Janeiro tem mais uma apresentação que vocês duas têm que prestar atenção agora. Vamos lá. Sinceramente, sinceramente. Gente, eu não sei se dá pra descrever essa cena, são escoceses pendurados que nem frango. Eles chegaram no programa e aí falaram assim, como é que a gente pode ser bizarro? Vamos tocar Gaita de Foil. Não, não, vou tocar Garota de Ipanema. Não, não, não. De cabeça pra baixo. De cabeça? O mais curioso que eu fiquei é tipo, como que a saia não caiu pra frente. Sim. O cara passa laque na saia aí. É a coisa mais bizarra que eu vi. E se ele peida, desce, sabia? É verdade. É a coisa que eu vi mais bizarra no domingo é porque não estamos vendo o CQC. Porque agora vem o primeiro lugar pessoal. Eu não vou falar nada. Será que eu vou? Não, não preciso falar nada. Depois da Lady Gaga do Rodrigo Fara, depois desses caras assassinando Garota de Ipanema. Vejam essa criança da Indonésia. Que ternura. Primeiro lugar, vai. Esse menino de dois anos de idade fuma. E não fuma pouco, não. Segundo as informações, são 40 cigarros por dia, dois maços. Inacreditável isso. Vamos ver. Este é Ardi Rizal. O primeiro cigarro dele foi dado pelo pai com um ano e oito meses. Hoje o menino chega a fumar dois maços por dia. Na Indonésia, o hábito é comum. 25% das crianças entre 5 e 9 anos têm contato com o cigarro, sendo que 3% são dependentes. Para o pai de Ardi, não há problema no fumo precoce, já que o filho de 2 anos parece saudável. Caramba, meu Deus, tudo horrível. Moleque, moleque tem estilo aí. Ganheiro, mó style girando o pito aqui, ó. Você fumava nessa idade, Marco? Você que começou a fazer coisas tão precoces? Não, só quando eu bebia. É bom. Este foi o Top 5 de hoje, senhoras e senhores, sugestões. Twitter.com barra Top 5 Brasil.